Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Vivian Thales e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como guardar e dobrar o seu saco de dormir. Mas antes deixa eu te dar um recado muito importante. Eu estou lançando aqui no canal uma série de dicas sobre saco de dormir para trekking. Então ative aqui as notificações para ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui. Diferente do que muitas pessoas pensam, a única coisa que você não pode fazer na hora de guardar o seu saco de dormir é dobrar ele bonitinho como se estivesse dobrando o cobertor na sua casa. O jeito certo é enfiando o saco de dormir no saco de compressão aos poucos, começando pela parte de baixo e empurrando aos poucos. No início parece ali que não vai entrar, mas não se preocupe porque ele entra. Guardando dessa forma o ar ele vai escapando e o saco de dormir ocupa menos espaço dentro da mochila, sem danificar ou romper as fibras. Essa técnica ela pode parecer um pouco estranha e até mesmo ali desleixada, mas o jeito certo é guardar o saco, mas esse é o jeito certo de guardar o saco de dormir. A gente guarda o saco de dormir dessa maneira porque o enchimento é de fibras, então quando enrolamos ali bonitinho para guardar, essas fibras sobrem tensão, ou seja, quando elas estão esticadas, aos poucos ela começa a se romper, diminuindo a durabilidade do equipamento e fazendo com que ele retenha menos calor. Então por isso você não deve ele dobrar só o saco de dormir bonitinho quando você for guardar ele dentro do saco de compressão. Dica número 2, quando você chegar em casa retire o saco de dormir do saco de compressão e deixe ele descansando um pouquinho numa bolsa maior que vem junto com ele. Por exemplo, esse modelo da Deuter, ele já vem com a bolsa maior exatamente para você deixar o seu saco de dormir descansando. Não é indicado guardar o saco de dormir em casa dentro da bolsa de compressão. O ideal é deixar pendurado num cabide ou dentro de um saco maior. Bem, eu espero que você tenha gostado dessas dicas e não esqueça de assistir o próximo vídeo do canal sobre como usar um saco de dormir. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui também o seu comentário e até o próximo vídeo. Fui!